Tá ligada né, Clep? Errada ela não tá. Não joga, vai! Quem mandou tu não valorizar? Você facilitou pra concorrência Cê vai chorar até se afogar Trocou o seu amor pela sofrência De vacilação, perdeu seu mozão Quem mandou deixar ela de lado Agora seu lugar tá ocupado Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Esqueceu que tu existe, só se lembra de certa Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Quem mandou tu não valorizar? Você facilitou pra concorrência Cê vai chorar até se afogar Trocou o seu amor pela sofrência De vacilação, perdeu seu mozão Quem mandou deixar ela de lado Agora seu lugar tá ocupado Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Esqueceu que tu existe, só se lembra de certa Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá E aí, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá E aí, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Cada vez que ela sai assim, vai por aí com amigas Te doli, ah, 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 ah Quisiste para ti, pero é que não son de nadie Te pasaste, eh, 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 eh E aí, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Errada ela não tá Errada ela não tá Amém.